considerando uma aplicação de 40 mil a marcar ali há uma taxa mensal de 2% a taxa mensal em regime de capitalização composta importantíssimo porque a gente precisa saber quem é quem é ao final de um bimestre tempinho ela produz um capital acumulado capital acumulado é sinônimo de montante montrou a ideia não foi bem só que equipe só tem duas formas dois caminhos a seguir você pode usar o tradicional que a fórmula é isso sempre que ele pediu montante você pode lançar a mão da fórmula vai que vai ou você pode aplicar o método npp que a técnica do arrasta é você e período a período capitalizando dinheiro você não lança a mão da fórmula você vai raciocinando e ali você vai capitalizando o dinheiro período a período não é isso que vamos então como aqui sabemos que um bimestre equivale ao que renato dois meses a dois meses vou até colocar aqui ó um bimestre equivale a dois meses por que isso porque a taxa e o tempo devem estar o que é renato juntos sempre não dá pra trabalhar na financeira coisa diferente tá na mesma unidade então começando aqui aí vamos aplicar o método mpp período a período né dois por cento de 40 mil vamos lá se você tem um por cento você tem o que renato tudo e tem dois exatamente se você tem um você tem dois e qual é a dica pra você achar um por cento voltar duas casas do número uma do dois então um por cento e outras palavras vale quanto quatrocentos quatrocentos ó um por cento aí você vai pensar no método pô se um por cento raciocina nem pensando não acho que provavelmente tu já fez um dia da tua venda a intuição se um por cento é quatrocentos dois por cento é quanto oito cento a renato já vai colocar ali do lado é só multiplicar por dois dois por cento você tá capitalizando então quarenta mil mais oitocentos posso botar aqui vai botar em marcha que eu vou botar aqui mais bota então assim que ele vai 40 mil e oitocentos o rádio só que foram dois meses um bimestre são que eram dois meses ou seja vai ter que aumentar dois por cento mais uma vez só que agora em cima de quem 48 a idéia dos juros sobre o que juros o rio esse é o arrasta né você está usando o que é o juro composto a seu favor tá vamos lá dois por cento pode fazer do lado pode fazer do lado aí não vai ficar muito apertado pra ser isso vamos lá faz aí do lado e aqui ficou 40 mil e oitocentos eu vou achar dois por cento de 40 mil e oitocentos e aí volta duas casas é um por cento então por cento é 408 agora tu pega dois e multiplica por 408 se você multiplicar 2 por 408 da quanto vamos fazer aqui ó não é não sabe faz quanto mas não fazer besteira bruninho 8 16 2 x 0 0 1 2 x 4 8 então está 816 agora já é a resposta é só você pegar 40 e 800 e somar com 800 e 16 para a resposta também vai dar 16 vai dar 16 1 16 1 41 mil 600 e 16 letra a marca eu vizinho da vitória 40 41 Party 45 50 Obrigado.